Faltam poucos dias para a data nacional que comemora o dia das crianças. A maioria dos pais que tem filhos pequenos escolhe fazer a vontade dos meninos e meninas quando o assunto é presentear com brinquedos e muitos deles são caros, né? Mas no mercado existe um tipo de presente que pode desenvolver habilidades. São os pedagógicos, né? Eu gosto, balança. O lúdico, o brincar, é o universo das crianças. É como elas aprendem e se desenvolvem. Como as peças, a imaginação voa e os pequenos podem ser, fazer e transformar tudo em tudo que querem. São livres. Por que você gosta de brincar aqui com esse brinquedinho? Porque eu gosto de brincar. Porque eu gosto de brincar na minha caixa. Aí você, lá na sua casa, sua mamãe já fez ele com você? Ele é feito de quê? Mostra para a tia aqui. Ele tem o quê nele? Ele tinha todo, agora ele sumiu. Eu estou fazendo um tempo, mas o nome de alguém. As opções de brinquedos para estimular a criatividade e o aprendizado das crianças é imensa. São os chamados educativos e pedagógicos. Nessa loja de papelaria e presentes de governador Valadares, as prateleiras desses tipos de brinquedos vivem cheias. Estoques sempre abastecidos para atender a um público específico que busca por esse tipo de material. Conforme o gerente, a procura é intensificada em alguns períodos do ano, como no dia das crianças, mas os materiais têm boa saída o ano todo. São brinquedos que saem com grande facilidade na loja. Quem procura mais esses tipos de brinquedos são amigos e parentes, para poder estar dando de presente de aniversário. A Jussara Angélica fez da necessidade e da experiência dela como pedagoga. E como mãe de uma criança com espectro autista, um negócio voltado para acolher e auxiliar pais que passam por situações semelhantes. Abriu uma brinquedoteca online e, como a procura pelos produtos foi muita, há sete meses investiu em um espaço físico, com foco em brinquedos pedagógicos e educativos e também em assessoria. A procura pelos brinquedos que ensinam tem sido cada vez maior. A gente tem uma saída boa de todos os materiais, porque cada criança tem uma necessidade, precisa desenvolver uma área. Mas, assim, os nossos campeões de venda são os iniciantes, que são para trabalhar a forma geométrica, coordenação motora fina. A gente não tem nem como falar, tipo assim, um produto específico, porque o nosso leque de produtos são bem selecionados para trabalhar em diversas habilidades. Apesar de serem, assim, bem parecidos, tanto nas formas, quanto também nos objetivos, alguns podem ser feitos manualmente, como esses daqui, como esse joguinho feito com tampinha de garrafa, há diferenças entre os brinquedos educativos e os pedagógicos. E essas diferenças são importantes ser observadas antes de adquirir o produto para dar à criança. Primeiro, a gente tem que pensar que os brinquedos educativos, os brinquedos pedagógicos, eles estão entrelaçados uns nos outros. Porém, os pedagógicos são aqueles que a gente está utilizando com o fim que a criança vai trabalhar, por exemplo, o seu cognitivo. Já os brinquedos educativos, eles são uma percepção global, que vai envolver tanto o afetivo, o cognitivo, o motor da criança, para que ela possa desenvolver de forma integral. O pedagogo explica que não precisa investir em produtos caros. Vários brinquedos podem ser feitos em casa, até mesmo com a ajuda dos pequenos. Além de economizar, é uma forma a mais de despertar o interesse pela brincadeira e conhecimento. A gente tem que entender o que eu quero, qual o objetivo que eu quero com esse tipo de brinquedo. É um brinquedo que eu quero que o cognitivo dela seja trabalhado? Então, eu vou escolher brinquedos que vão trabalhar alfabetização, numeramento. Agora, se forem brinquedos para ela interagir e brincar, vou escolher brinquedos cooperativos, a qual a criança vai ter uma inter-relação com seus pares e também com outros adultos. E ensinar a compartilhar o brinquedo também, né? É, se torna um adulto mais tranquilo, né? Não egoísta, digamos assim.